Essa é a educação de jovens e adultos. Qual o seu nome? Seu nome? É Vera. Vera. Dona Vera. Voltou à escola. E aí, o que você está achando de voltar a estudar? Uma beleza. É? Está dando para evoluir direitinho? Que legal. Muito bem. Valeu. Olha aí. Educação de jovens, adultos e idosos valorizando também a educação entre os idosos. Porque muitos idosos estão retornando às salas de aula para receberem uma educação diferenciada no município de Caxias. Fala, São Francisco. Desde 1977, educando para crescer. Olha só. Desafio, uma educação inclusiva. A escola trazendo aqui que é um desafio ainda a educação inclusiva. Que legal. Que bonito. Colas, São Francisco. Obrigado.